Policiais e militares da Força Tática do Quinto Batalhão prenderam Alexandre Santos da Costa, 24 anos de idade, durante um trabalho de patrulhamento pelo bairro Apunian. O homem foi abordado ali na rua Eudóxia de Barros com Rua Alba. Durante os trabalhos de praxe, que a revista pessoal, a pesquisa nominal, foi verificado que Alexandre estava evadido do sistema prisional. Após detido, o rapaz foi encaminhado aqui para a central de flagrantes e em seguida levado até o presídio aqui da capital. As imagens são de Osinaldo Alencar, de um Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox.